A CIDADE NO BRASIL 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 Eu a viva. Bem-vindirão, bem-vindirão. Bem-vindirão, bem-vindirão. Eu mudaria a sua história pela minha família, bem-vindirão. Bem-vindirão, você quer a vitória de mim e seja na vitória desta noite que a glória é uma70 cidade. Bem-vindirão, bem-vindirão. Me 찾ou. Bem-vindirão, bem-vindirão. Bem-vindirão. A CIDADE NO BRASIL Exalta a lua do Senhor, essa glória bem forte, mais forte para Jesus Cristo, aleluia. Aleluia, mais forte para Jesus Cristo, exalta. Olha o anjo, pode dançar as palmas, Daniel. Olha o anjo, passando aí. Glória, reza a igreja, a glória de Deus aí. Olha o anjo, olha o anjo, olha o anjo. Olha o anjo, olha o anjo. Ele vai lá, mas o rei é para o rei, Deus está aqui nesta noite. Levanta a sua mão direita, meu pastor, nesta noite. Porque esse Deus é por nós. O Senhor é nosso pastor. Quem vem para vencer nesta noite? Quem vem para vencer, levanta a mão direita, meu pastor. O rei, a balabaia. Você que vem para vencer nesta noite, diga, Senhor. Eu vim para vencer. Diga, eu vim para vencer. Eu vim para vencer. Aleluia, eu cumprimento a igreja, aquele que nos visita com a paz do Senhor Jesus. Diga, amém. Diga, graças a Deus. Aquele que garante a vitória está aqui nesta noite. Já se faz presente neste lugar. O pastor nada fará para a sua vida. Mas Deus entrará com providência. Com grande poder. Com grande unção. E com grande graça. Quem creme nisso de meu creio? Meu creio. O motivo de você estar aqui nesta noite é Deus. Amém. O motivo de você estar aqui nesta noite é o Senhor. Porque se o seu motivo nesta noite de estar aqui é o pastor, você está perdendo seu tempo. Se o seu motivo de estar aqui é a pastora, você está perdendo seu tempo. Mas o seu motivo real de estar aqui nesta noite é a presença de Deus na sua vida. Certamente tu serás mais que vencedor. Amém. Quem está aqui para Deus pode exaltar Ele então nesta noite. Mais forte, meu chão. Vamos colocar. Glória. Santo é o nome do Senhor. Hoje eu vejo anjos aqui com ferramentas preparadas para nesta noite abençoar esta igreja. Amém. Aleluia. O Senhor está aqui. Quem crê, diga eu creio. Eu creio. Aleluia. Tem um anjo passeando com o grande rolo na mão. Ele está desenrolando. O mistério é mistério, irmão. O mistério é de fogo. O mistério é de poder. Já vai receber. O mistério é de fogo. O mistério é de poder. Quem entra neste mistério. Já vai receber. Quem usou sua mão direita essa semana? Deixa eu ver. Cadê as pessoas que usaram a sua mão direita? Pastor. Eu usei a minha mão direita para abençoar e ministrar. Porque enquanto a sua mão direita estiver de pé, a bênção será garantida. Amém. Glória a Deus. Então levanta a sua mão direita. Isto. A sua mão tem poder. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Sim ou não? Quem crê nisso? Isso não é um conto de fada, não. Isso aqui não é uma história de era uma vez. Isso aqui é coisa séria. E o Senhor falou na quinta-feira passada. Enquanto a sua mão direita estiver de pé, a bênção será garantida. Amém. Quem usou sua mão direita aí? Hoje você vai receber uma unção na mão direita. Amém. Glória a Deus. Aleluias. E nós falamos para convidar pessoas para estar conosco aqui. E eu vejo visitantes em nosso meio. Amém. Glória a Deus. E nós vamos ungir a mão direita. Com o óleo da prosperidade, o óleo de nardo. Amém. O óleo de nardo é o óleo da prosperidade. Amém, igreja? Amém. Então, pode ter certeza que o Senhor vai operar o grande-vindade. Amém. E vamos ler a palavra do Senhor no livro do Salmo 122. Amém. Você que não encontrou, você vai acompanhar aqui no painel da Mimbo Online. Amém. Salmo 122. Salmo 122. Diz a palavra do Senhor. Alegrei-me enquanto me disseram. Vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida. Aleluia. Aleluia. Aonde sobe as tribos, as tribos do Senhor, como testemunha de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Quem está bem, está aqui nesta noite. Amém. Quem vem por obrigação, diga amém. Amém. Quem está alegre de estar aqui hoje. Amém. Se alegre mesmo. Sabe por quê? Porque tem pessoas no leito de enfermidade que não podem estar aqui hoje. Porque tem pessoas lá no CTI que não podem estar aqui e gostariam de estar. Se alegre mesmo. Sabe por quê? Porque tem pessoas sendo encarceladas. Pessoas nos presídios. Que gostariam de estar aqui hoje. E não pode estar. E hoje Deus te deu a oportunidade. Por isso que nós devemos nos alegrar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você é convidado para uma festa, né? A pessoa fica toda motivada. Toda alegre. Vai ter festa. Vai ter bolo. Glória. Óbvio. Que coisa linda, hein? Quando convida para um churrasco, hein? Meu Deus. É muita alegria, né? Sim. Oh, glória a Deus. Aleluia. E quando convida para a casa do Senhor? Muitos falam assim. Amanhã eu vou. O melhor lugar de se estar é na casa do Senhor. Por quê? Por causa dos ministros? Não. Por causa do pastor? Não. Por causa do Senhor. O único que não vai te abandonar. Porque neste mundo, todos podem te abandonar. Às vezes, até aquela pessoa, se você mais confia. Mas o Senhor não te abandona. Ele está sempre com você. E Ele está sempre nesta monta, nesta pedeja. Ele é o Deus contigo. Ele é o teu Deus. E vai operar um milagre na sua vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Hoje, os nossos pés estão dentro da casa do Senhor. Aleluia. Jerusalém está edificada como uma cidade. Aleluia. Que é compacta. Onde sobem as tribos? As tribos do Senhor até ao testemunho de Israel para darem graças ao Senhor. Onde sobem as tribos? Tribos? Naquela época, havia de todos os lados. Todo mundo veio daqui do mesmo endereço? Não. Todo mundo veio de um endereço diferente. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Todo mundo veio de um endereço diferente. As tribos do Senhor. O povo do Senhor. O povo de Deus. E hoje você está aqui para ser bem sucedido. Para ser abençoado pelo Senhor. Amém? Então, acredite no que o Senhor vai fazer na sua vida. Quem crê nesta noite? Diga, eu creio. Aleluia. Então, toma posse. Porque Deus já está começando a operar um milagre. Alegre-se no Senhor. Para que você venha a receber graças ao nome do Altíssimo. O Deus Todo-Poderoso. O Deus que pode todas as coisas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Quem me acompanha aqui no altar são as ministras do Senhor. As auxiliares junto ao pastor. Amém? A ministra Estevânia e a ministra Jéssica. E Deus vai operar e usá-las com grande poder e muita graça. Amém? Glória a Deus. Vire com o seu irmão nesta noite. Aleluia. Vire com o seu irmão aí. Olhe nos olhos dele. Olhe nos olhos dele. Estende a mão para ele. Estende a mão para ele. Fala a paz do Senhor Jesus. Dá um sorriso. Dá um sorriso. É isso. Dá um sorriso. É isso. Aleluia. Que coisa linda. Olha para o seu irmão. Olha para o seu irmão. Fala para ele e para ela assim. Que bom que você veio. Fica de pé. Dá um abraço nele. Dá um abraço nele. Para de timidez. Para de timidez. Fala para ela aí. Fala para ela aí. Que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom que você veio à casa. E tem minha voz e canta, boa aleluia Fico feliz, feliz, com a graça E tem minha voz e a dor Bebe os senhores, vai Fico feliz, feliz com a graça E tem minha voz e canta, boa aleluia Fico feliz, feliz com a graça E tem minha voz e a dor E com suas mãos e mãos, Senhor E com o nome do Senhor Medita o nome do Senhor Medita o nome do Senhor Pra sempre Fico feliz, feliz da casa Entre minha voz e cantam Oh, aleluia Fico feliz, feliz da casa Entre minha voz e a dor Fico feliz, feliz da casa Entre minha voz e cantam Oh, aleluia Fico feliz, feliz da casa Entre minha voz e a dor Vem, 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 vem Medita o nome do Senhor Seja bem, vem Medita o nome do Senhor Pra sempre Medita o nome do Senhor Pra sempre Louve e exalta, glorifica, vai Medita o nome do Senhor Eu não entendo É o nome do Senhor Pra sempre É o nome do Senhor Pra sempre Louve e pra seu coração E por Deus Entre minha voz e cantam Oh, aleluia Fico feliz, feliz da casa É o nome do Senhor É o nome do Senhor Fico feliz, feliz da casa É o nome do Senhor Boa, aleluia Fico feliz, feliz da casa É o nome do Senhor Boa, aleluia Que coisa linda meu Deus É assim que vem É assim que vem Aleluia Pode glorificar, pode glorificar Glória a Deus, santo é nós, o Senhor Jesus O Senhor está aqui, amém Aleluia, glória ao Pai Glória ao Filho e glória ao Espírito Santo Ó Deus, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome Aleluia, glória a Deus Vamos chamar a presença do Senhor nesta noite, amém Vamos chamar o Espírito Santo para estar bem próximo do nosso coração Estar dentro do nosso coração Põe uma no seu coração Fala o Espírito Santo Venha neste lugar Na minha vida Digo assim Seja bem-vindo, Espírito Santo Para seja bem-vindo, Espírito Santo Vem, 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 Espírito Santo Pois não é fácil a tua presença! Pois não é fácil a tua presença! Meus frutos, me casando bem. Me escuto, sim, pois vem viver! Não sou um ladrô, não sai daqui, não sai daqui Eu tenho glória, a paixão se consagre Não sou um ladrô, não sai daqui Olha ele que se torna aqui, não sai daqui Eu tenho glória, a paixão se consagre Não sou um ladrô, não sai daqui Eu tenho glória, a paixão se consagre Não sou um ladrô, não sai daqui Eu tenho glória, a paixão se consagre 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 Amém Amém